Não deixa de fazer seguro para sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como é que vocês estão, tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui na Suzuki Penais Motos de São José do Rio Preto, do meu lado tá aqui o meu amigo Murilo, vulgo Mumu da mamãe. Salve Mumu, como é que você tá? Salve Juninho, salve galera, tamo aqui mais um vídeo especialíssimo para vocês aí do Juninho03. E galera, esse tipo de vídeo quando eu faço mostrando o preço das motos aqui na loja da Suzuki, como eu já fui em outras marcas também mostrar, eu não mostro tanto detalhe. Até devido ao espaço que tem aqui as motos, eu foco mais no preço, mostro um pouquinho da moto para o vídeo não ficar muito longo. Mas o Murilo vai estar me acompanhando aqui do lado para falar um pouquinho do preço das motos, as que tiver etiquetada fica fácil. Isso aí, Sred MotoGP, esse grafismo novo né, já vem 21, 22, 119 e 900. Essa tá pronta entrega, tá comigo. Aqui galera, inclusive eu fiz um vídeo só dela no canal, eu postei. Sonho de consumo uma moto dessa hein cara. Essa é, são sonho de consumo mesmo. Aí ó. Eu cheguei a fazer o teste nela, perfeita cara, não tem nem o que dizer. Inclusive tem vídeo no canal né. Tem, com aquele outro modelo anterior a essa. É, o grafismo anterior né. É. Aqui galera, já do lado uma outra categoria, tão boa quanto também, tive o prazer de testar. A moto é um baita de conforto, motor de sobra. É a V-Strom, essa aqui é a 1050 XT. É isso aí, essa aí 21, 22, também temos ela pronta entrega, para 87,990. Tá. Mostrar a ficha técnica aqui para vocês, junto com o preço. O grafismo dela show de bola. Aquele estilo Malboro né. É, até inclusive Juninho, tem gente, essa moto aí, tem gente que olha a foto dela e a cor ela engana um pouco né. Que ela é branca e laranja na verdade né, e até aqui a olho nu, parece um vermelho né. Parece. É bem estilo Malboro mesmo, igual você falou. Mas só para dar uma noção, eu virando lá na DK, na NK aliás, você pode ver que o tom dessa aqui é mais claro né. Exatamente, aqui batendo o som, vocês podem ver aí o metálico dela, olha que legal essa imagem que o Juninho está pegando. É verdade, ela é mais puxada para o laranja. Exatamente. Então é... É bem sutil né cara. É maravilhosa, exatamente, é bem sutil. Bem sutil. É um laranja avermelhado, digamos assim né. Sim. Aqui do lado a gente está com uma Master Ride 150, também é novidade desse ano né. Essa é. Essa é uma moto que vem aí, a gente vem com um pouco de dificuldade de ter ela em volume, para poder entregar para os clientes. Mas é uma moto que sempre está vindo, igual a DR né. A DR 160 é outra né. A gente não consegue um volume tão grande, mas sempre está tendo na concessionária, sempre está o pessoal que consegue fazer o pedido antes, fazer a encomenda, está conseguindo adquirir essas motos, Juninho. E hoje está quanto a Master Ride? A Master Ride está saindo R$16,900. Está para chegar algumas unidades para a gente, essas ruas já estão vendidas, já estão encaminhadas. E galera, só pedir um negócio para vocês aí, caso goste do vídeo, deixa seu like, é muito importante tá bom. Se não gostar, pode deixar seus likes, não tem problema. E se você não é inscrito no canal, gosta de motos, de todo tipo tá galera, aqui nós é fã de motos, não de marca. A gente testa tudo que aparece no canal, tudo que eu tenho oportunidade, mostra aí qualquer novidade, a gente sempre está correndo atrás. E nós vamos dando sequência aqui, mostrando a NK, lembrando que a Master Ride tem vídeo no canal que eu fiz o teste nela tá galera? Inclusive o vídeo começou a bombar viu? Ah é não, eu vi lá, está com bastante visualização. Inclusive a NK, assim que tiver, já está quase, assim que tiver uma liberada aí, vai ter você testando ela aí, a gente vai liberar uma para você fazer o teste, passar o seu feedback para a galera aí. Aí galera, logo logo estava rolando o teste da NK 150, em primeira mão eu vou ficar muito feliz viu Murilo? Eu agradeço, com certeza, a galera merece. Então essa aqui é a NK recém-lançada também na loja, 18.990, dois anos de garantia. E aqui para vocês verem. Show de bola, tem uma capacidade de tanque muito boa. E ela, eu falei um negócio com o Nilson quando eu vi ver ela a primeira vez, ela é muito mais encorpada pessoalmente do que visto no vídeo. É verdade. Até mesmo no site, a gente não tem a noção de como ela é, né Juninho? Sim. Tem que ver no site é uma coisa, agora pessoalmente, e é uma moto bem bacana que a Haldio desenvolveu esse projeto especial. Não é que ela vem, ela deriva sim o motor 150, dos motores que já vem a Haldio já trazendo, mas é um desenvolvimento especial, é um motor feito para essa moto. Então você tem algumas coisas aí, algumas características diferentes para esse modelo que a Haldio trouxe. Tanto que você pode ver a estética do motor, aonde sai o escapamento. Não é o mesmo da DK150. Exatamente, foi pensado para a NK. Então para ter a maior desenvoltura na NK. Para essa categoria. Exatamente. Perfeito. Vamos aqui para as outras motos. Hayabusa, galera. Quem que não gosta de Hayabusa? Essa aqui é uma clássica, né meu? Essa aí é clássica. O nome é Hayabusa, é muito pesado, né? É. Essa aqui que é uma 19,20? Tem a 19,20 e 18,19. A vermelha é 18,19 e a cinza 19,20. Essa vermelha aqui você tem o preço dela? A vermelha, a cinza ela está saindo 79. E a vermelha eu vou pegar aqui. Vou mostrar aqui para vocês detalhes da ficha técnica, junto com o valor. Vou passar devagarzinho aqui para vocês conseguirem conferir. E mostrar ela um pouquinho aqui dos detalhes. 67,900, galera. A vermelha 67,900. E a 19,20, 79. Lembrando que a 19,20, ela está com o escapamento Akrapovic. Linda essa Hayabusa. Já está bem montadinha. Ambas as duas estão... É pegar e curtir. Essa é a vermelha que ele falou. Essa é a vermelha. Essas rodas douradas aqui deu um destaque, hein, cara? Legal, né? Ficou muito bem montada. O grafismo combinou, né? Deixa eu mostrar aqui para a galera que ficou show demais. Inclusive o friso, né? É. É original? Não, esse aí é acessório. Acessório, né? Foi montado como acessório. A cor da roda também. O cliente personalizou a moto. Ficou com um conjunto bem legal, né? Achei que ele tem bom gosto. Sim, sim. Bom, galera. A gente está mostrando aqui algumas outras motos. Estou pegando um ângulo diferente para mostrar para vocês mais ou menos aqui. O naipe, tá? Onde as motos ficam alojadas. Aqui tem a famosa DK. A DK, exatamente. A zero quilômetro. Ela está saindo 14,6 centos. Né? Lembrando que todas as Rallyu hoje estão com dois anos de garantia, como mostra aí no flagzinho aí. Então, a DK 14,6 centos, né? Ainda tem algumas unidades disponíveis nesse valor. Ainda a gente consegue garantir esse valor. A pronta entrega. A moto está também. Aqui são todas iguais, né? Todas iguais. Aí, Juninho, vale a pena a gente falar também daqui. Aqui. Os valores atualizados. Tanto da Downtown quanto da People, né? A People, a gente tem até ali uma semi-nova para mostrar para a galera ver qual moto é. que seria aquela scooter cinza. Vamos chegar nela lá. Essa Ducati que está na loja, tá? Essa Ducati está na loja. Você tem o preço dela? Tenho o preço dela, sim. Quer dizer, alguém vê? Ah, beleza. Para a galera ver, ela é uma 17, 17, 25 mil quilômetros. 70 mil reais. Está disponível também. Aí, galera. Ducati bonita, né, cara? Linda. Essa moto está bem conservada, Juninho. Nossa, para falar nisso, eu preciso vir fazer um teste. O Nilson tem falado. Para pegar ela para teste. Pode testar. Nunca testei essa versão. É legal. Uma moto bem bacana. Super tecnológica. Bonita, né, cara? Uma moto diferenciada, né? É transmissão final para correr, é isso mesmo? É, correr. Olha que louco. Aí, galera. Bonitona a Ducati. Diferenciada. Está aqui na loja da Suzuki Penais Motos também. Aqui do lado, a gente tem uma CB500F 2015. 2015, com 25 mil quilômetros. Baixa KM também. É, muito boa de KM. Mostra só um pouquinho da moto aqui para vocês. Como eu falei, as motos estão todas juntinhas aqui. Não dá para ficar filmando muito detalhe. Também o vídeo fica muito longo, né? Tentar ser o mais objetivo aqui para vocês. CB500F. Aqui do lado, a gente tem uma Bandit 650S. É aqui a semi-carenada. 1112. Bem conservada também. Uma moto com uma característica de conforto. Sem igual ao vergoninho. É, eu cheguei a fazer teste nela no canal. Cheguei a fazer também, né? Fiz. Muito boa a moto. Tem uma força bacana. Sim, é bem bacana mesmo a moto. Do lado, uma mosca branca. Essa é difícil de achar. É uma Sredinha 750. Nossa. Essa é difícil de ver, galera. Essa daí, vou falar para você. Ainda mais nesse grafismo. Nesse grafismo, MotoGP. Foi a última que saiu, essa moto. Uma pena, né, cara? Não é que tem mais. É 1516. É uma pena. Apesar de que tem uma curiosidade, né? Que a Sred Nova, ela ficou com a ciclística tão boa, tão boa, que não tem a necessidade de ter a 750. Ela acabou tornando a 750. O pessoal se adapta tão fácil nela quanto na 750, né? Exatamente. Não tem mais aquele negócio, ah, a mil é muito cavalona, é muito bruta para eu ter. Eu vou de 750. Na nova, a eletrônica proporciona um conforto e uma moto bem dócil para a pessoa já comprar logo a mil e não precisar comprar uma 750. E essa aqui está quanto, Lilo? Essa Sred, ela está saindo 57,900. 57,900. 57,900. Muito bonita. Aqui tem a famosa GSX-E 750. Essa aqui é mil, desculpa. 56,900. 56,900 a Sred, né? E aqui é a GSX-S1000. 19,20 também, bem novinha. Moto. É aquele branco que puxa para o azul lado. É linda essa moto. Eu gosto desse grafismo. É, esse grafismo é maravilhoso. Aí está 58,500. Aí, galera, 58,500 uma GSX-S1000. Falar a verdade para você, cara. Já tive o prazer também de testar a GSX-S1000. É bruta. É bruta. É muito bruta. E é gostosa de andar. Ela tem uma... A diferença dessa moto que eu falo que faz toda a diferença é a balança, Juninho. Quando você pode ver ali, filmar a balança da Sred 750, você pode ver que é a mesma balança da S1000. Olha lá. Olha o estilo aqui, ó. Então, isso para curva... Aí, sem falar que o design fica bem mais bonito, né? É. Faz toda a diferença para curva. Uma balança, assim, super esportiva numa naked, né? Com certeza. É, ela é uma moto que tem uma ciclística, assim, diferenciada. Então, você atenta, né? Acho que é só uma naked mesmo, mas ela tem um DNA super esportivo nela aí. Essa aqui é a People, né? Essa aqui é a People 300. É a Kinko que você estava falando? Essa é a Kinko, exato. A gente tem ela zero quilômetro hoje. Ela sai 24,950. Essa daqui é uma 20,21, com 4 mil quilômetros. 4 mil e 800 quilômetros. E está saindo essa unidade por 19,500. Inclusive, se eu só ir desse lado aqui para filmar ela, Inclusive, eu fiz o teste também. Você fez também, né? Muito boa. Na People, eu gostei demais, cara. Ela tem uma performance muito boa na rodovia e tem uma suspensão agradável para andar na cidade. Exatamente. Claro que você não vai comparar com uma moto mais alta, mas, assim, aqui para andar em Rio Preto, por exemplo, eu gostei. Foi de boa. É muito boa. Econômica e prática, né? Por ser automática. Tem a plataforma ali também com os pés, né? Que é diferenciada. É, eu gostei desses detalhes nela. Aqui nós temos uma G310. Gs. 2022. Minha moto novinha, cara. 41,5. 41,5. 41,5. Mostrando aqui para vocês, a G310 Gs também aqui na Suzuki Benaz Motos. Essa moto é linda também, né, cara? Linda. Ficou bem bonita essa... Essa já é a nova geração, já com farol de LED, né? Sim, acelerador eletrônico, né? Exatamente. Esse grafismo também ficou bem legal, que é o 40 anos da BMW, né? Sim. Achei bem legal essa moto, esse conjunto bem bacana mesmo. A gente tem uma Versys 1000 também. Essa aqui, que ano que ela é? Essa Versys, ela é 2013. Ah, tu vê que ela tá com uma cara diferente? É. É, 13. Bem bacana também. Tem o preço dela? Mil cilindros. Deixa eu confirmar para você o valor dela. 43 mil, então, a Versys 1000 ali. E tem essa GSX-S 750, esse grafismo que a gente chama de MotoGP, né? A gente chama de GP. Ela é 21, 22, tem 400 quilômetros. Tá disponível para a venda também. 400 quilômetros, cara. O cara quase não rodou. 400 quilômetros. Ela é 21, 22. Que precado. Tá 54, 900, tá, galera? Tá 54, 900? 54, 900. Nossa, é lindo esse grafismo também. Lembrando que a GSX-S 750, ela tá hoje zero quilômetro para 59,5. 59,5 a zero, né? Bom, essa aqui são as DK, não precisa falar. Aí a gente tem aqui a Z900. Também na loja, disponíveis. Essa Z900, bem novinha também, pouco rodada. Ela é uma 2021, tá? Tá com 3.150 quilômetros. Tem a fichinha dela aí também? Tem, tem a fichinha. Essa é para 55 reais. Muito nova a moto. Z900 no esqueminha aí, galera. É, tem uma... Uma naked aí também. Eu sou suspeito para falar, né? Eu só tive... A maioria das motos que eu tive é naked, então é uma categoria que eu gosto. Aí uma Versys também, 650. Essa é o modelo Tower. Bem legal também a moto. Pouco rodada. Mandar um salve para o inscrito do canal que eu testei a moto dele, o Edmilson da Versys. Ele trouxe a Versys para eu testar. Muito boa moto também. Show. Gostei. Então salve aí, Edmilson. Se você estiver vendo o vídeo aí, vendo a Versys aqui, eu lembrei de você. Enquanto ele vai pesquisar lá o preço da Versys, eu vou mostrar aqui a Tiger também, que está aqui a 800 XCA, a fichinha dela. R$61.000. R$61.000. Essa aqui. Estou sem muito espaço. Está R$71.000, a Versys 650, né? R$51.000. 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 R$52.000. Perfeito. Ali, então está a Tiger. Tem a Tiger também, a 800 XCA. A Vestron, carro-chefe da casa. Essa já vendida, a Vestronzinha. XT amarela. Essa aqui é a 670. É a 650 amarela. XT. Quanto que ela está, só para efeito de curiosidade? A nova. Essa daí, a nova, ela está saindo... Vestron 650 XT. R$60.600. R$60.600. Exatamente. A Zero, né? A Zero XT. E ela tem a versão também XT Adventure, né? Que ela é... Com os baús, ela vem mais completa, com mais acessórios. Aí ela sai R$63.400. A mais completinha, né? Na versão completa Adventure. Exato. Perfeito. Aqui nós temos outra Vestronzinha. Essa aqui também é usada, né? Essa é uma 1617. É usada. 40.000 km. Essa moto é revisadinha. Com bastante acessórios para R$40.900. Vou mostrar aqui para vocês a fichinha. Daqui. Do lado aqui tem outra Vestron. Outra Vestron. Essa é 19.20, azul. Bonita essa cor também. Muito nova também. Bem novinha. Tem a fichinha dela aqui? Essa aí ainda não tem. A gente preparou. Já está para... Já está anunciada. Tudo certinho. Mas o valor dela eu vou confirmar é R$63.900. A versão azul. R$64.900. R$20.21. Ah, então aí galera. R$64.900. R$20.21. Para vocês aqui essa Vestron. Certo? E aqui do lado tem uma 1.000 XT. 2018-19. R$54.900. Essa moto é bem conservada também. Revisadinha. Com os três baús. Está completinha. Moto boa para viajar, né cara? Muito boa. As Vestron aí para a viagem é diferenciada demais. Eu se eu tivesse grana, Murilo, eu ia comprar uma moto de cada para ter um objetivo diferente. É isso aí. Para ir na atual situação, eu tenho que me virar com o que eu tenho mesmo. Não dá para fazer graça não. É, mas logo mais está com uma de cada. Deus abençoe. A galera fortalecendo aí. Essa aqui já falou ou não? Essa aqui... Acho que não, né? As duas, acho que não. Ambas são 20-21. Só muda grafismo, né? Uma na cor azul, a outra na cor branca. Lembrando que a branca tem essa roda anodizada em azul. É bem legal, destaca bastante. Vou mostrar para vocês essa azul aqui. Ela está 54-590. 20-21. E tem essa branca aqui com essa roda que o Murilo falou. Diferenciada para caramba. Já é original assim? Original. Ela já vem... Esse grafismo de branco, ela já vem com a roda azul anodizada já original. Roda da Didi. Lembrando que essa versão, Juninho, ela tem roda raiada, mas o pneu é sem câmera, tá? Pneu sem câmera. Exatamente. Aí, galera. Bom, acho que é isso, né? Faltou alguma moto para a gente mostrar? Acho que não, né? Não. Mostramos tudo. Ah, tem a Downtown também, que ela não está aqui dentro. Mas se quiser falar o preço, dá para falar. A Downtown 0km, ela está saindo 33,900, galera. Que é a scooter da Kinko, aquela mais voltada para a rodovia, que tem mais carenagem, mais aerodinâmica. Está sem aqui na loja por enquanto, galera, mas só está citando o preço aí para vocês. Vamos ver se tem disponível. E essas que estão aqui fora, não está à venda, tá, galera? Não tem problema, não, mu? Quanto que está o preço delas, falou? 33,900. Tem na loja que você acha que a gente deve ter saído com ela. É. 33,900? 33,900 a Downtown. 300. É, galera, não está aqui mesmo na loja, mas está aí o preço. É isso, então. Quero agradecer aí a participação do Murilo mais uma vez que está aqui do meu lado. Valeu, mu? Valeu, galera. A gente que agradece aí a participação no canal aí. Tamo junto. É isso aí. Aquele abraço. Fica com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos.